Caluniado Caluniado, jogado e perseguido Ignorado, maltratado, nunca entendido Era um servo de Deus pronto pra falar A verdade a todo ouvido que quer escutar Lá vai Estevão O povo enfrenta Com grande fúria Todos a gritar Mas naquela hora Estevão olha para o céu E contempla a glória de Deus E vê o Filho do Homem à direita Ao lado do Pai E o povo com grande fúria Em alta voz clamo dizendo O povo com grande fúria O povo com grande fúria Eu vou levar Podem me jogar O povo com grande fúria O povo com grande fúria O povo com grande fúria Ele então expirou Até o olhar de salvo A admiração Eu vou O povo com grande fúria Eu sou a voz de Deus Eu sou a voz de Deus Eu sou a voz de Deus Podem tentar me calar Eu morro, não nego Eu sirvo, sou filho O céu é o meu lugar Pode aqui Pode aqui me perseguir Pode encontrar me calar Eu vou em nome de Jesus A minha cruz eu vou levar Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa troca Levarei eu levarei minha cruz Até por uma coroa troca